Na sua opinião, quem é melhor no futebol? Primeiro vamos apertar o like e inscrever no canal Masca News. Para jogar é bem simples, basta parar o vídeo, que mostrará o resultado com as notas dos jogadores em imediato. Chame seus amigos para jogar também. Você e seus amigos poderão jogar à vontade. Ao saber a sua escolha, faça seu comentário. Comentando quem é o melhor jogador de futebol, o primeiro comentário será fixado. Vamos jogar! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto